Quando a Luísa informou ao marceneiro Flávio que a escolha para a decoração da sua sala nova seriam os painéis ripados, automaticamente ele se imaginou perdendo quase uma semana de trabalho para fabricar sozinho e depois instalar cada ripa do painel. A Luísa também se preocupou com o tempo que isso levaria e com o dinheirão que custaria. É que eles ainda não sabiam que nós, da Barreto Acabamentos em Madeira, já inovamos e resolvemos esse problema. Desenvolvemos painéis ripados de qualidade, com preço acessível e prontos para instalar. É só juntar as peças e ouvir o clique do encaixe. E depois aplicar na parede usando fita dupla face e cola. Simples assim! A Luísa economizou no investimento e o Flávio resolveu tudo em duas horas. Agora ele já está pronto para atender novos projetos e faturar muito mais. Acesse o nosso site painelripado.com.br